Meus amigos e minhas amigas, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar Tristan Bauer, ministro da Cultura da Argentina, e agradecer de coração o convite para esse evento do Centro Cultural Kirchner. Cumprimento também meu amigo, o presidente Tejo Morales, e também todos os participantes da mesa, e quero deixar meu abraço fraterno ao povo argentino. Afinal, a defenda da democracia na América Latina nos une mais uma vez. Meus amigos e minhas amigas, eu a vida inteira sonhei com a possibilidade de a gente construir uma democracia soberana na América Latina. Olhando historicamente, a gente percebe que poucas vezes nós vivemos momentos de democracia em que cada país da América Latina pôde livremente decidir o seu destino e decidir o destino do seu povo. Sempre havia uma intromissão estrangeira, seja quando nós éramos colonizados, no final do século XX, no meio do século XX, a quantidade de golpes que foram dados na nossa querida América Latina. Quando nós conseguimos derrubar os golpes, e todos eles foram derrubados com a força e a participação do povo, eu continuei sonhando que era possível a gente construir uma democracia de verdade na América Latina, criar na América Latina um bloco que pudesse pensar economicamente, pudesse pensar politicamente, pudesse pensar também do ponto de vista da nossa soberania, estabelecer as nossas próprias diretrizes para definir que mundo e que povo que a gente queria ser no futuro. E eu acreditei que era possível quando nós tivemos a vitória do Chaves, na Venezuela, quando nós tivemos a minha vitória no Brasil, a vitória do Kirchner, a vitória de Rafael Corrêa, a vitória de Lagos, depois Michel Bachelet, a vitória do companheiro Evo Morales, e tantas outras vitórias. Mantivemos contatos extraordinários com todos os países. Eu, pessoalmente, visitei mais de duas vezes cada país da América Latina, porque eu acreditava que era preciso construir um bloco forte que pudesse fazer frente às negociações que precisaríamos fazer com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com a Rússia, com a Índia, ou seja, era preciso que a gente estivesse junto, que a gente tivesse força e que a gente estivesse organizado. Por isso, em 2005, a primeira coisa que nós fizemos em Marder Plata foi derrotar a Alca. E dissemos sim ao Mercosul. Fortalecemos o Mercosul. E fortalecemos o comércio entre Brasil e Argentina, Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai. Trouxemos vários países da América do Sul para participar como sócio do Mercosul. Depois, eu acho que foi importantíssima a criação da Unasul. A Unasul era o jeito que a gente entendia que era possível fazer uma unidade, criar um bloco na América do Sul. Depois do fortalecimento do Mercosul, nós criamos a CELAC, a única instituição multilateral que participava Cuba e que não participava Estados Unidos e Canadá. Foi uma coisa extremamente importante. Depois estabelecemos políticas com a África, enquanto o Unasul. Depois estabelecemos políticas com os países árabes. Ou seja, quando nós estávamos começando a ser levados em conta nas negociações internacionais, quando nós passamos a ser protagonistas nas negociações com o mundo chamado desenvolvido, começou os golpes. Começou a tentativa de desestabilizar os governos progressistas na América Latina. Na Argentina, uma forte campanha de destruição da imagem da presidenta Kirchner e muito dinheiro em jogo fez com que os conservadores voltassem ao governo. Graças a Deus, agora o nosso companheiro Fernandes, sabe, desmontou a farsa montada pelos antidemocráticos da Argentina. E veio o golpe no Brasil. Todo mundo conhece a história do impeachment da Dilma, todo mundo conhece a história da farsa do meu processo, das mentiras contadas, do envolvimento dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, para tentar evitar que o Brasil fosse soberano, para tentar evitar que o Brasil fosse protagonista, para tentar evitar que a Petrobras se transformasse em uma das maiores reservas de petróleo do mundo e uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Eles não concordaram nunca com a lei da partilha, com a criação da indústria naval, sabe, com o fortalecimento da indústria da construção civil, com o acordo da construção do submarino nuclear. Era tudo empecilho que os Estados Unidos nunca aceitou. Então, fizeram o impeachment da Dilma, evitaram que eu fosse candidato, deram o golpe no Lugo, deram o golpe no Evo Moraes, graças a Deus, o Domaz voltou a governar a Bolívia. E nós estamos agora tentando ver que começamos a recuperar país para o país. No Brasil tem eleição de 2022, eu acho que é plenamente possível que a esquerda volte a governar. Rafael Correia não pode ser candidato, mas eu acho que é possível a oposição ganhar também as eleições no Equador. E, aos poucos, a gente vai tentando conquistar os espaços que foram tomados do povo. Porque a democracia pressupõe o povo governar, pressupõe a inclusão social, pressupõe melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o emprego, melhorar o salário, melhorar a condição de vida da pessoa. Essa América Latina que a gente nunca pode parar de sonhar, essa América Latina soberana, essa América Latina produtiva, essa América Latina democrática, essa América Latina para os latino-americanos, é que nós não podemos nunca abdicar. Por isso, quando o Instituto Kirchner resolve fazer um debate sobre a democracia na América Latina, eu não poderia deixar de falar com vocês. Porque eu acho que é possível. A minha experiência política mostra que é possível a gente construir uma democracia soberana e construir entre nós um bloco forte, um bloco muito forte para negociar politicamente, para negociar economicamente, para negociar a questão ambiental com o mundo desenvolvido, sem nos sentirmos menor, sem aceitarmos ser tratados como se fôssemos insignificantes ou muito pequenos. Porque só baixa a cabeça quem não sabe o valor da soberania, sabe, de um continente, de um país ou de uma região. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu continuo acreditando plenamente. Haveremos de construir uma América Latina grande, uma América Latina soberana, uma América Latina unida entre os seus países, sem se subordinar a nenhum grupo econômico, e muito menos sem subordinar aos Estados Unidos da América do Norte, que nunca permitiu que a gente fosse totalmente independente. A interferência, sabe, na hora eram os embaixadores, depois eram os militares, e agora é o Poder Judiciário, a indústria da construção de ló-fé. Ou seja, através do Poder Judiciário contar mentiras para condenar alguém, condenar sem prova, porque não precisa de prova, porque o Poder Judiciário é uma parte importante, a gente sabe desde o que aconteceu em Honduras até o que aconteceu aqui no Brasil. Então, eu queria que vocês tivessem certeza que podem contar comigo. A luta pela democracia não é uma luta eventual, é uma luta de dor do dia. Todo dia, todo dia e toda hora. Cada pedacinho de liberdade que a gente conquistar é motivo para a gente continuar brigando para conquistar mais. Porque a única luta que a gente perde é aquela que a gente não faz, é aquela que a gente não participa. E por isso, meus queridos companheiros que estão participando desse seminário, eu quero dizer para vocês que vale a pena a gente sonhar e lutar para que a gente conquiste a democracia e a soberania definitivamente para cada país da América Latina e para o conjunto do continente. Um abraço, boa sorte, que Deus abençoe vocês.